Música Quem aluga imóvel sabe, antes de fechar contrato e entregar as chaves para o inquilino, precisa listar a situação da casa, apartamento ou loja em um documento chamado termo de vistoria. No termo vai tudo, até a cor e a marca da tinta nas paredes. O mesmo acontece quando o inquilino vai deixar o imóvel. E é nesse momento que podem surgir problemas. Foi o que aconteceu com Sandra, dona desta kitnet de pouco mais de 30 metros quadrados, em uma área nobre de Brasília. O inquilino não me deixou fazer a vistoria de entrega, me deixou as chaves na portaria, recebi. E quando fui fazer o laudo de vistoria comparativo de entrega do imóvel, eu vi que as portas estavam com problema, por mau uso, provavelmente porque jogou muita água, na hora da mudança também os móveis danificam. E aí eu estou tentando fazer um acordo para chegar a um consenso de manutenção do imóvel. Se na hora de receber o imóvel o locatário ainda tiver aborrecimentos, ele deve procurar a justiça comum. O mesmo serve para o inquilino. Como a relação entre imobiliário e inquilino não é considerada de consumo, o PROCON não registra queixas. Tudo é resolvido no juizado de pequenas causas. Sandra fez isso depois de ficar alguns meses sem receber o aluguel de um outro imóvel comercial, que ela também é dona. Eu tive que entrar com uma ação de despejo. Na época demorou muito tempo. Demorou quase um ano a ação de despejo e não recebi o valor. O despejo está previsto na lei do inquilinato, que é de 1990. Ela determina que se a pessoa não pagar o aluguel e deixar a dívida para o proprietário, quem assume o pagamento é o fiador. E se ele for casado, o cônjuge também se responsabiliza, viu? Ao analisar um recurso recentemente no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Vilas Boas Cueva destacou que a súmula 332 do tribunal estabelece que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges gera ineficácia total da garantia, ou seja, é considerada nula. Agora, se o fiador não tiver como pagar, o patrimônio dele pode ser até penhorado, inclusive a casa onde mora. Mas, em casos como esse, existem exceções. A lei 8.009 de 90, que traz a impenhorabilidade do bem de família, ou seja, a impossibilidade de penhorar em caso de ocorrência de dívidas, ela traz no artigo 3º algumas exceções, como, por exemplo, dívida condominal referente ao próprio imóvel, hipotecas, etc., sobre o próprio imóvel. E, dentre essas exceções, posteriormente foi acrescentado um inciso, dizendo que o bem do fiador em contrato de locação também seria penhorável. Portanto, estava fora da proteção da impenhorabilidade. O Supremo Tribunal Federal, há pouco, decidiu que, em se tratando de locação comercial, aquela disposição de exceção da lei 8.009 não se aplica. Ou seja, em locações de natureza comercial, o eventual único bem de família do qual o fiador disponha, será, sim, protegido pela norma da impenhorabilidade. Ou seja, esse único bem de família do fiador em locação comercial não poderá ser utilizado para quitação da dívida gerada pelo locatário comercial. Por lei, o salário só pode ser penhorado para pagamento de pensão alimentícia. Mas a ministra Nancy Andrighi, ao analisar uma ação de despejo, entendeu que o desconto na folha de pagamento de dívida de aluguel não colocara em risco a subsistência do devedor e da família dele. E autorizou o desconto de 10% do salário do inquilino para o pagamento do aluguel atrasado. Essa decisão da ministra criou uma jurisprudência no STJ. Ou seja, em casos parecidos, os juízes vão poder ter o mesmo entendimento. Para donos de imóveis como a Sandra, a medida pode ser uma saída para evitar problemas sérios com inquilinos. Todo mundo quer zelar pelo seu patrimônio. Então, a gente fica meio chateada, mas faz parte do mercado. Acho que o correto é você sempre analisar que 10% daquilo que você recebe, você coloca em manutenções e vai passar por alguns problemas. Não tem como. Tchau.